Bússola nas mãos e o mapa como referência para vencer obstáculos e encontrar o melhor caminho. Na corrida de orientação, o objetivo do atleta é passar pelos pontos de controle e percorrer o terreno no menor tempo possível. Nessa hora, o físico precisa estar em dia, mas usar a cabeça é a melhor estratégia. Antes você tem que ler o mapa, tem que usar muito bem a sua cabeça para você coletar as informações interessantes. Aí depois o condicionamento é o complemento disso daí. As provas são divididas por categoria, idade e nível de conhecimento no esporte. De três em três minutos, os atletas partem em pequenos grupos. Quando chegam no ponto chamado de triângulo, é cada um por si. O controle é feito por esse chip. Cada competidor tem o seu. Bases como essa estão espalhadas pelo trajeto. É só chegar perto que o equipamento faz o registro. Para encontrar as bases espalhadas, é fundamental fazer a leitura correta do mapa. O conhecimento das curvas de nível e da altimetria do terreno é importante para o atleta. Ele decifrar as cores que o mapa nosso é desenhado por cores. Tudo que tem no terreno é desenhado, é transportado graficamente para o papel. E essas cores que o mapa apresenta para o atleta vai definir a velocidade de percurso, a dificuldade que ele vai ter para encontrar os pontos de controle. É decifrar esse mapa com as cores, as curvas de níveis que são desenhadas no mapa. A altimetria do terreno, a localização exata do ponto vai facilitar o resultado dele, vai melhorar o resultado dele, o tempo dele, se ele puder realmente decifrar isso mais rápido. Isso ele vai aprendendo com o tempo. Essa é uma etapa do Campeonato Paulista de orientação. O cenário é a fazenda São Benedito aqui em Agudos. Mas eles casarão aqui apenas um detalhe da chegada, porque a prova é realizada em outra área da fazenda, onde o relevo exige raciocínio e esforço físico dos atletas. A Jaqueline terminou a prova ofegante. Foi uma das primeiras a cruzar a linha de chegada. Essa foi apenas a segunda corrida dela. Foi muito legal, eu tive dificuldade ali de sair no primeiro ponto. Falei sim, agora é para lá, para cá. Como eu falei, a gente tem o material, mas às vezes você fica tão desesperado, você não sabe nem usar. Aí a partir do momento que eu achei o primeiro ponto, eu já me direcionei. Aí foi só a correr. Aí não tinha preocupação nem com o mapa não, é só correr. A Giovana começou a praticar no início do ano. Em julho, ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro Estudantil em Olímpia. Resultado expressivo em pouco tempo. É muito satisfatório, porque apesar de todo medo de estar competindo com pessoas de outro nível, vamos dizer assim, é muito bom ver o seu crescimento e como que você vai entendendo mais, cada vez mais o esporte. Em meio à natureza e aos obstáculos naturais, a corrida exige superação. Também é momento de fugir da rotina, recarregar energia. Você se desliga, você entra em contato com a natureza, então isso te ajuda a manter a saúde, manter a cabeça boa. A gente vai pegando o gosto pelo esporte e ao longo do tempo a gente vai passando também por diversos lugares no Brasil e frequentando diversos ambientes diferentes, o que vai cada vez mais estimulando a gente no esporte. Aos 72 anos, Euclides é praticante da corrida de orientação desde 1974. É o segundo brasileiro há mais tempo em atividade no esporte. Haja saúde! A gente tem que cuidar da alimentação, preparo físico, essas coisas que a gente não pode relaxar. Se relaxar, aí é sofrimento puro. Então a gente tem que manter um acondicionamento físico, não aquele top de antigamente, mas uma média razoável. Que pique! A paixão pelo esporte é isso. A idade avança e os objetivos mudam para que a prática esportiva não seja deixada para trás. Isso aí é uma coisa lúdica, uma coisa prazerosa. A gente vai num percurso desse aí e a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. É sempre uma expectativa. A adrenalina, ela funciona tanto para o pessoal mais jovem, mais inexperiente, como para mim que já sou experiente. Eu sei que vou conseguir chegar ao final do percurso, vou encontrar dificuldade, mas faz parte da vida da gente ver essa natureza, reencontrar os amigos, que é importante pra caramba. Acho que isso aí vale a pena.